Música Suspeitas do chamado gabinete paralelo da saúde são reforçadas após voltarem a circular trechos de um vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro e médicos que não fazem parte do governo. Sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com o senador Luiz Carlos Reins, ele que faz parte também da CPI da Covid no Senado e conversa conosco portanto então a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Bom dia senador. Bom dia Vitor, bom dia Adriana, bom dia aos amigos da Jovem Pan. Com a opinião do senhor senador a partir da divulgação desse vídeo foi uma transmissão ao vivo feita na época em rede social do presidente Jair Bolsonaro e, segundo se diz agora, essa gravação reforçaria e confirmaria a existência do supermercado. Suposto do gabinete paralelo ao Ministério da Saúde. O senhor também vê dessa forma? O senhor acredita de fato na existência desse grupo, senador? Não, o que houve especificamente, esse grupo de médicos chamado Médicos pela Vida, preocupados com a situação em todo o Brasil, pressionados pelo Ministério Público, enfim, vários processos, muitos médicos demitidos foram ao presidente da República, né? Liderado pelo doutor Jordão, que é um médico lá de Recife, que hoje tem 13, 14 mil médicos, né? Em grupos de WhatsApp, que tinha esse grupo, deve ser bem maior, que foram ao presidente com alguns cientistas, conversaram com ele, a dificuldade que eles estavam enfrentando. E esse vídeo foi passado, né? Foi durante esse ato público que o presidente Bolsonaro, inclusive, se manifestou, quando recebeu os médicos e alguns cientistas tratando desse assunto. Nada levaram à preocupação que eles tinham de norte a sul do Brasil e essas posições foram externalizadas naquele dia ao presidente da República. E tem a possibilidade, não é, senador, de que essas pessoas que integrariam o suposto gabinete paralelo também sejam chamadas à CPI. O que o senhor acha dessa iniciativa? Já tem requerimento, inclusive, apresentei ontem à noite, o doutor Jordão, ele é uma figura importante porque ele está, ele lidera esse grupo de médicos no Brasil inteiro. Eles têm que contar as agonias, as pressões que eles sofreram, as demissões que eles sofreram, médicos querendo exercer o seu direito e não conseguindo exercer o seu direito, né? Então, isso tudo, isso não é gabinete paralelo. Médicos do Brasil inteiro que abraçaram uma causa de salvar vidas estavam sendo tolidos do seu direito de trabalhar. Agora, essa reunião que veio à tona, que o presidente agora vai ser questionado e todos os envolvidos também sobre esse suposto gabinete paralelo, já tinha sido essa reunião exibida, inclusive em transmissão online, ao vivo, pelo próprio presidente no Facebook. Aí agora o site Metrópole volta a transmitir e vira uma polêmica grande, senador, em cima dessa transmissão, desse vídeo, que pelo jeito não era nada escondido, pelo menos. Não, isso aconteceu, foi público. Você mesmo citou, Adriano, o site do presidente mencionou esta reunião, não foi agora. O que eles estão fazendo é pegando detalhes, detalhes, as falas, estão muito organizados. Então, qualquer detalhe, alguma fala que apareceu nesse vídeo, em qualquer vídeo, os próprios depoimentos, tudo são detalhes. Eles estão muito preparados, organizados, no sentido de criminalizar o presidente Bolsonaro e a sua equipe, e responsável pelas 460 mil mortes que nós temos hoje no país. Então, todas as formas, tudo que é detalhe que eles pegam, os próprios depoimentos são cirúrgicos, né? As falas do Renan e de outros membros da CPI, quando vão questionar algum depoente, vêm nessa direção. Tá bem, faz parte do jogo, estamos enfrentando e vamos enfrentá-los. E, na semana que vem, temos a primeira presença de um reconvocado na CPI, né, senador? Que é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele já foi ouvido e agora, segundo os senadores que não integram a mesma ala que o senhor na CPI, né, mas os senadores que fazem oposição ao governo do presidente Bolsonaro, apontam que o ministro teria mentido ou que teria havido contradições entre o depoimento de Queiroga e de outras pessoas que foram à CPI, e, por isso, então, aprovada a reconvocação dele, que acontecerá já na terça-feira, né, o ministro Queiroga volta à CPI. Qual a expectativa do senhor para esse depoimento? Na avaliação do senhor, ficou alguma lacuna, ficou algum ponto a ser esclarecido na fala do ministro Queiroga ou não, senador? Para mim, não tem nada. Eles falam, o que eu já citei a vocês, Vitor, eles estão procurando detalhes em cada fala de cada um dos depoentes e pegam algum detalhe e estão jogando para que voltem. Nós temos muito mais coisas para tratar. O Queiroga foi muito positivo na sua apresentação, falou tudo o que devia falar, agora é algum detalhe que eles querem pegar no sentido de criminalizar o governo atual. Então, é uma questão política, já falei no primeiro dia do depoimento do Mandetta e continuo pensando até hoje, na quinta semana dessa CPI. Tem um foco que eles têm em cima disso, mas tem muito mais coisas que ainda irão acontecer no cenário internacional. Nós vamos falar desse assunto, eu tenho convicção daquilo que estou falando, daquilo que estou fazendo, defendendo esse tratamento precoce, defendendo as vacinas. Um fato que também não comento foi o acordo da semana passada, do presidente Bolsonaro, da Fiocruz, com AstraZeneca, o Brasil será produtor de IFA. Esta semana, Vitor e Adriane, nós vamos fechar uma posição do Brasil produtor de vacina, com 16 grandes laboratórios brasileiros de medicamentos humanos, medicamentos veterinários, junto com todos os ministérios do governo. Coisas positivas estão acontecendo no Brasil. Infelizmente, não é o foco dos meus colegas senadoras, senadores, que têm foco na oposição. Agora, como o senhor mesmo disse, senador, o país aguarda muitas outras providências importantes dos parlamentares do Congresso e a CPI já vai passando aí de um mês. Pelo menos, já chegou a algumas importantes conclusões? Quais? Fez algumas descobertas que desejava? Na minha parte, eu continuo firme naquilo que a gente está fazendo, foco, né? O foco é a ajuda aos hospitais, o foco é o tratamento precoce, o foco principalmente são as vacinas. Precisamos de vacinas e as vacinas. Veja, 102 milhões de doses distribuídas, apenas 72 milhões de doses aplicadas. Tem que pressionar mais as prefeituras. Eu vi agora, no início do programa de vocês, o mutirão que São Paulo está fazendo, todos os prefeitos do Brasil inteiro têm que fazer esse mesmo mutirão. Veja, tem 30 milhões de doses que estão nos estados, que estão nos municípios e não são aplicadas. Vamos agilizar esse processo e fazer com que nós tenhamos mais vacinas. Tem que imunizar toda a população e o meu foco tem sido esse aí. E um outro depoimento importante da próxima semana, senador, é o do governador do Amazonas, Wilson Lima. Essa convocação já estava prevista, inclusive, mas a ida dele foi antecipada justamente por causa dessa operação que tivemos quarta-feira passada no Amazonas, que investiga justamente regularidades na área da saúde e o governador Wilson Lima certamente será questionado sobre isso na CPI. Afinal de contas, é o próprio objeto da CPI, o colapso e a falta de oxigênio em Manaus e os problemas todos que ocorreram lá no Amazonas. O senhor também é instancioso para esse depoimento. Que tipo de informações o senhor espera colher a partir desse depoimento do governador Wilson Lima, senador? Vitor, todo o trabalho que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, já está fazendo e nós vamos nos somar esse trabalho, né? O detalhe da semana passada é mais um detalhe do que já vinha ocorrendo no estado de Manaus, no estado do Amazonas, há mais tempo, né? Então agora este e outros governadores têm dez convocados, dez. Wilson Lima é o primeiro que vai comparecer. Tem nove governadores e um ex-governador. São dez convocados e nós temos que agilizar esse problema. E nós queremos, inclusive, uma das sugestões é que façamos também um trabalho separado, tipo uma subrelatoria, para que nós possamos agilizar a oitiva de governadores, de prefeitos, de secretários. Tem muita gente para ser ouvida para buscar o caminho do dinheiro. Veja, são 175 bilhões que foram liberados a estados e municípios. Esse dinheiro tem que ser prestado contra a população brasileira. Muita gente morreu por falta de... Porque esse dinheiro foi mal aplicado. Então, tá bom. E começamos com Wilson Lima e vamos procurar fazer um trabalho mais intenso, quem sabe até com uma subrelatoria, tratando mais essa questão também do dinheiro. Claro. E qual a expectativa, senador, para quando a CPI terminar? Quais consequências devem ter as investigações? Adriana, as consequências a gente já sabe. Quem ouviu a primeira fala do Renan no primeiro dia da CPI e quem ouve a fala do Renan na quarta-feira passada, é a mesma coisa. Eles têm um foco. O foco é o presidente Bolsonaro responsabilizá-lo pelas mortes que estão ocorrendo. As mortes estão no mundo inteiro. E o Brasil fez tudo que deve ser feito. Nós temos 662 milhões de doses compradas pelo governo, 29 bilhões de recursos empenhados. Parte até já foi pago. Falta 5 ou 6 bilhões para empenhar para todas as vacinas que foram cobertas. Temos um grande programa de vacinação. Isso aí, a eles não interessa. Interessa criminalizar o presidente Bolsonaro e responsabilizar por qualquer detalhe. Isso que eles estão focando e vão até o fim dessa CPI, os 90 dias, e se precisar mais um pouco, para buscar esse objetivo. O foco, para mim, é esse aí e não mudo de opinião. E na avaliação do senhor, qual deveria ser o foco, então? Quem seriam os responsáveis ou o responsável por esse colapso na saúde? Que, afinal de contas, é o que a CPI investiga desse tema que ela trata. Quem o senhor acha que, por tudo que já foi colhido até agora, deveria ser apontado ao término dessa CPI? Como nós vimos, as vacinas, Vitor, as vacinas foram compradas. Atrasou 15 dias, 20 dias, um mês. A própria documentação, quando a gente fala com o CEO da Pfizer, que apareceu, o próprio Dimas Covas, quando compareceu, os números que eles falam, as questões que eles falam, não batem com a realidade, não condizem com a realidade. Veja, o Dimas coloca que podia entregar 50 milhões de doses de vacina em dezembro. Ele entregou a primeira documentação, avisa em 30 de novembro, 30 de novembro. O pedido emergencial foi em 8 de janeiro. Como é que ele podia entregar 50 milhões de doses em dezembro? Não tem condições de fazer isso. Assim também o CEO da Pfizer. Os números que eles falam, os dados que eles falam, não batem. Infelizmente, a oposição está batendo, que a responsabilidade é essa que nós podíamos ter 50, 100 milhões de doses em dezembro, onde a primeira vacina no mundo foi aplicada na Inglaterra, dia 8 de dezembro. O próprio Dimas, falando com o governador Dória, a primeira vacina nossa em São Paulo seria a 15 de janeiro. Isso tudo já é fato, mas infelizmente eles não enxergam isso aí. Não enxergam porque não querem enxergar. O objetivo é outro. Sim, senador, os governadores que devem ser ouvidos agora, então, a partir da próxima semana, já se sabe quantos são? Como eles foram escolhidos? Eles são convocados, convidados? Podem escolher ficar quietos? Todos são investigados pela PF? Sim, todos. Alguns, inclusive, saíram fora, ficaram nove governadores e um ex-governador em cima dos dados que a Polícia Federal nos passou. Então, em cima desses dados foram classificados nove, dez, dez, que nós temos ao todo, e outros poderão ainda ser convocados ou convidados. E claro que eles têm uma prerrogativa de buscar respaldo no Supremo Tribunal Federal. Mas acredito que o Supremo não vai lhes dar essa guarida. Por quê? Porque o dinheiro é federal. O que nós queremos saber não é o dinheiro que foi repassado ao Estado, que era a obrigação do governo federal repassar ao Estado. Sim, o recurso extra que foi passado, que é um valor expressivo repassado aos Estados e municípios. Então, começará essas oitivas. E nós temos que agilizar também essas oitivas, porque aí tem parte do problema que ocorreu. É o mau uso do dinheiro público. Nós já tivemos o governador afastado, que foi o caso de Santa Catarina, que voltou, e o próprio Hitzel, que já foi afastado definitivamente do cargo. Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal da Manhã o senador Luiz Carlos Reins, do PP, do Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez, governador, pela presença. Um ótimo sábado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Adriana.